A investigação sobre aquele duplo assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e também do jornalista inglês Dom Philips. Ontem a gente trouxe aqui o destaque de que a embarcação utilizada por eles foi encontrada, que acabou sendo afundada, eu ia falar derrubada, não foi afundada, sacos de areia ali foram colocados para que essa embarcação ficasse submersa e não pudesse ser encontrada. Ontem foi encontrada e o Arthur Coelho está de volta por aqui para trazer mais informações sobre as investigações. Polícia Federal fala em oito pessoas envolvidas nesse crime também assustador, né Arthur? Bom dia. Bom dia Carla, bom dia Sheila Megali, ouvintes exatamente. A Polícia Civil do Amazonas disse até que mais de oito pessoas já estão sendo investigadas, não pôde revelar nomes. A Polícia Federal disse que mais cinco pessoas estavam envolvidas no crime de ocultação do cadáver, mas também não divulgou nenhum nome. O ministro da Justiça Anderson Torres e representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari devem ser ouvidos pela Comissão Externa Temporária de Senadores que investiga as mortes do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. As ações vão ocorrer amanhã. A Comissão Temporária deve investigar também o aumento dos casos de violência na Amazônia e omissões na proteção de ativistas ambientais. Na próxima quarta, na próxima quinta aliás, uma greve convocada por servidores da FUNAI deve ocorrer em todo o país para manifestar tristeza e indignação pelas mortes, além de exigir a identificação e responsabilização de todos os culpados. Até o momento, três pessoas foram presas e a Polícia Civil, como a gente adiantou, identificou mais cinco envolvidos no crime.